O que mais cai na prova de técnico de formagem para quem vai trabalhar em hospital, hein, gente? Muita gente formou agora, no final do ano, está procurando uma oportunidade de trabalho. E eu quero te dar algumas dicas aqui, além do que cai na prova, eu quero te dar umas dicas muito importantes aí para que você possa se dar bem aí na sua prova de contratação. A gente fica ansioso, com medo de não dar certo. Mas com essas dicas e com a sua determinação, eu tenho certeza que vai dar certo. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano do canal Profissão Informagem. Se caso você não é inscrito ainda no meu canal, clica no botãozão ali, está vendo uma flechinha para baixo? Clica ali e já se inscreve porque eu tenho mais de 650 vídeos que eu tenho plena certeza que vai te ajudar e que vai te ajudar muito. Antes de te dizer o que cai na prova, eu quero te dar algumas dicas que eu acho muito pertinente e muito importante. Por exemplo, se você vai prestar uma prova, evite sair naquele final de semana, ficar até a tarde acordado, ingerir bebida alcoólica, ficar cansado. Por quê? Porque você vai render muito menos no dia da prova. Você vai ter dificuldade de memória, de concentração. Então, tenha uma noite tranquila. Se não conseguir dormir pela ansiedade, tome alguma coisinha mais fraca para poder dormir, algum medicamento mais fraquinho ou um suco de maracujá. Tenta se acalmar. Coma uma comida leve no dia anterior. Se você for fazer a prova à tarde, no seu almoço, coma uma comida leve, nada de comida pesada, que vai te deixar indisposto ou cansado no momento da prova e até mesmo letárgico. A alimentação influencia muito na nossa vida. Vocês não têm noção disso. Então, essa é uma das dicas principais que eu te dou. E outra dica também, chegue meia hora antes do combinado. Chegue com antecedência. Imagina você chegar correndo, cansado, estressado porque está atrasado para fazer a prova. Com certeza, essa situação de estresse vai te gerar maus resultados. Então, vá tranquilo. Chegue com antecedência. E fique ali de boa, esperando o seu momento. Porque é um momento único. E é um momento que Deus vai te abençoar. E eu creio muito nisso. Então, agora eu quero te falar sobre o que cai. Gente, até mesmo pelos vídeos que estamos fazendo, pelas resoluções do COFEM. Por muitas coisas aí. Antigamente, nós sabíamos que técnico de enfermagem passava sonda e tudo mais. E hoje, nós sabemos que o enfermeiro faz essas coisas. Porém, eu tenho notado muito mesmo nas provas, principalmente nessas mais recentes, que está sendo cobrado muito dos técnicos de enfermagem, os cuidados de enfermagem. Por exemplo, cuidados de enfermagem em relação à passagem de sonda vesical de demora. Cuidados de enfermagem em relação à sonda nasogástica, à sonda nasinteral. E também, pede os materiais utilizados na passagem da sonda. Porque o técnico de enfermagem, ele auxilia o enfermeiro na passagem. E algumas vezes, ele ajuda o enfermeiro ali montando o material. Então, as instituições estão cobrando muito esse conteúdo aí, nas provas para técnico de enfermagem. Cuidados de enfermagem. Frisa bastante isso em relação à sonda, adreno. Frisa bastante isso que tem caído bastante mesmo. E tem outras coisas que nós até falamos em alguns vídeos, que também caem bastante. Como sinais vitais, que é o básico do básico. Até um inscrito mesmo que comentou aí, em um dos meus vídeos, que caem sinais vitais e realmente caem. Porque sinais vitais é o básico do básico. O mínimo e o máximo. O que é permitido e o que não é. Qual que é o máximo da frequência cardíaca. Por exemplo, de 60 a 100. Acima de 100 é taquicardia. Abaixo de 60 é bradicardia. Glicemia. O que é hiperglicemia? O que é hipo? Isso costuma cair bastante. Então fique bem atento aí aos sinais vitais. Também aos tipos de choque. Choque polvolemico. Choque neurogênico. Choque séptico fala demais. Ceps fala bastante sobre isso. Então estude um pouquinho. Infarto agudo do biocárdio também costuma cair. Quais são os sinais e sintomas do infarto agudo do biocárdio? A dor, ela começa a radiar de qual membro e vai para onde. Você precisa saber que no infarto agudo do biocárdio, o paciente, ele tem dor em membro superior esquerdo radiando para a mandíbula. Lembra disso aí? Então costuma cair. O tempo dá trombólise no infarto agudo do biocárdio. Então estude tudo sobre infarto que costuma cair. Curativos, gente. Curativos também caem. O que é um curativo asséptico? O que é um curativo sujo? Tipos de queimaduras? O que é uma queimadura de primeiro grau? De segundo grau? De terceiro? Às vezes ele dá ali para você um estudo de caso, um caso clínico para você ler. Então estude também interpretação de texto, gente. Pegue revista, leia texto para você ter facilidade de interpretar. Às vezes ele coloca um estudo de caso, fala ali como que é a lesão. Por exemplo, o paciente apresentando lesões bolhosas por queimadura e pede para você identificar qual é o grau dessa queimadura. Então para isso você precisa dar uma estudada aí. Cálculo de medicação sempre cai. Cálculo de medicação. E aí vai cair regra de três. Vai cair o cálculo do gotejamento. Porque muita gente acaba errando na regra de três. Tem muita gente que tem dificuldade da divisão. O básico da divisão e também o básico da multiplicação. Então estude um pouquinho a tabuada. Eu sei que parece chato eu falar isso, né, gente? Você já fez um curso técnico aí, né, já saiu do ensino médio. Mas estude tabuada. Estude como que faz a conta de dividir. Isso é bastante importante. As pessoas têm errado em detalhes. Porém, são detalhes que tiram a sua vaga. Então estude isso. A transformação de grama em miligrama. Por exemplo, te dá um problema ali que tem um grama que você vai ter que fazer 500 miligrama. Você vai ter que transformar grama em miligrama. E é muito importante você saber fazer isso. Tipos de dreno. O que é um dreno de Kerr, um dreno de Penrose, um dreno de Tórax. E sempre quando eu falo alguma coisa aqui. Por exemplo, se eu estou falando para você tipos de dreno. Você precisa estudar os cuidados de enfermagem relacionados aos drenos. Cuidados de enfermagem relacionados ao dreno de Tórax. Cuidados de enfermagem relacionados ao dreno de Penrose. Ao dreno Portovac. Ao dreno tubular. Tudo isso cai em prova de técnico de enfermagem para o hospital. Então fique bastante atento a isso. Que na sua prova de técnico de enfermagem você vai se dar muito bem. Outra coisa também que é bastante importante. É sobre acidente vascular cerebral e cefálico. Sobre o AVC. AVC isquêmico. AVC hemorrágico. Estude sobre o AVC. Qual que é o tempo ouro. Qual que é o tempo de trombólise. Trombólise. O que que se usa para fazer a trombólise no AVC. Estude que cai. Escala de coma de Glasgow. O que que é a escala de coma de Glasgow. As atualizações que nós temos agora sobre a escala de coma de Glasgow. Que o Glasgow agora pode variar de 1 a 15. Antes o Glasgow mínimo era o Glasgow 3. Então estude a escala de coma de Glasgow também. Bastante importante. PCR sempre vai cair gente. Sempre vai cair. Normalmente eles perguntam de quanto em quanto tempo utiliza a adrenalina. Se é de 3 em 3, 5 em 5 minutos. De 10 em 10 minutos. Então estude de quanto em quanto tempo você vai utilizar a adrenalina na parada cardiorrespiratória. As medicações utilizadas na parada cardiorrespiratória. A amiodarona, adenosina, bicarbonato. E também uma coisa que cai bastante é sobre os tipos de parada. Nós temos 4 tipos de parada. Fibração ventricular, taquicardia ventricular, assistolia e AESP. Que é a atividade elétrica sem pulso. Então normalmente cai perguntando quais são os tipos de parada. Aí pergunta quais são os chocáveis e os não chocáveis. Nós sabemos que chocáveis é a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular. E não chocáveis é a assistolia e a atividade elétrica sem pulso. Então estude sobre isso. Sobre parada. Como que é feita a compressão torácica. Quanto centímetro deve abaixar o tórax do paciente no momento que você faz a compressão torácica. Quantas compressões torácicas você faz. Quantas ventilações. Qual que é a diferença de você ventilar um paciente entubado e o paciente estubado. Então estude sobre isso. Que cai gente. Tem muito conteúdo bom aí na internet. Tem mais vídeos meus aqui também ótimos para te auxiliar sobre isso. Outra coisa bastante importante. Sistematização da assistência e da enfermagem. Você pode falar assim. Mas professor quem faz é o enfermeiro. Faz mas você a executa. Por exemplo a prescrição de enfermagem. Você que executa ela. Então pode cair alguma... Pode cair alguma questão relacionada aí à assistência de enfermagem. A SAI. Bastante importante. Então estude sobre isso. Estude sobre isso. Tipos de precaução ou tipos de isolamento. O que que é uma precaução de contato. Gotículas. Quais são as patologias que você faz precaução de gotículas. Aerosóis. Isso costuma cair também. O código de ética de enfermagem cai gente. Olha estudo o que que é imperícia. O que que é imprudência. Código de ética costuma cair aí. É bom você dar uma estudada sobre isso também. Vacinas. Principalmente para quem presta para a área pública. Vacinas caem. Quais são as vacinas que são feitas ao nascer. Quais são as vacinas que são realizadas na criança. Estude sobre isso aí. Outra coisa bastante importante é sobre atualidades. Dá uma olhada aí. Nós temos sites aí como o G1. O Twitter. Coloca o que está em alta relacionado à saúde. Estude sobre isso. Porque costuma sim cair sobre atualidades. Sobre a segurança do paciente também cai. Porque a Organização Mundial da Saúde está batendo muito nessa técnica. E é bastante importante sobre as seguranças do paciente. Isso é bastante importante. E sobre humanização. Costuma cair uma questão até pessoal sobre humanização. Ele faz ali e ele pede para você descrever com suas palavras o que que é humanização. Falar sobre humanização. Isso cai gente. Então é bastante importante você estar estudando sobre isso. Agora eu quero te fazer um pedido aí. Você que fez prova recente. Comenta aqui nesse vídeo. Aqui nos comentários. O que caiu. Até para a gente fazer um vídeo ainda mais atualizado do que esse aí. Para estar ajudando aí nossos colegas que irão prestar prova. Tá? Então você que prestou prova recente. Descreve aqui embaixo. O que caiu na sua prova para técnico de enfermagem. Para trabalhar no hospital. Ou a sua prova para enfermeiro para trabalhar no hospital. Tá bom gente? Olha eu vou ficando por aqui. Eu só quero te lembrar que eu vou deixar na descrição desse vídeo. O link do meu curso completo de cálculo de medicação e injetáveis. Olha. É um curso com 40 horas. Com mais de 30 vídeos. Você que vai ser contratado agora e está inseguro. Faça o meu curso que você vai sair na frente. Tudo bem gente? Olha aí. Grande abraço para você do enfermeiro Fabiano. E até o próximo vídeo.